Alguma vez o seu nome já serviu como ponto de referência? Não tá entendendo nada que eu tô falando, né? Então segue assistindo o vídeo que eu vou te contar. Esse é o Vida de Bola. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou o André Zanetti. Esse é mais um Vida de Bola pra você. Ontem, segunda-feira, teve mais um episódio do podcast. Não se esquece de ir lá ouvindo as plataformas. Mas curta, se inscreva, ative o sininho e vamos pro vídeo. Ideraldo Luiz Bellini nasceu no dia 7 de junho de 1930 em Itapira, interior de São Paulo. Apaixonado por futebol, cresceu nas ruas jogando com bola de meia e traves de sapato. Na adolescência, sempre era convidado pra jogar campeonatos amadores na região. E nessa época, sequer se passava pela cabeça em se tornar jogador de futebol profissional. Porém, aos 16 anos de idade, iniciou sua carreira profissional no time da sua região, o Itapirense. Logo, correu na sua região a notícia de um zagueiro, com boa técnica e excelente vigor físico. Em 1949, foi contratado pela Esportiva Sanjuanense pra disputa do Campeonato Paulista 2ª Divisão. E corre os boatos aí de um time grande de São Paulo, que caiu na estadual, mas não jogou. Nessa época, Bellini precisou administrar seu tempo, com jogos, treinos e clientes de uma barbearia. A realidade da época era completamente diferente. E após 3 anos atuando pela equipe de São João da Boa Vista, começou a atrair interesse dos grandes da capital. Mas, com várias propostas na mão, Bellini decidiu se mudar pro Rio de Janeiro e acertar com o Vasco da Gama. Pois é, entre Rua Augusta e Copacabana, eu acho que ele não tá errado, né? Bellini chega ao clube Cruz Maltino, justamente no período do desmanche do tão falado Expresso da Vitória. Aquele fantástico time dos anos 40. Mas aí você tá se perguntando se isso foi um problema? Nem um pouco. Bellini chegou a São Januário esbanjando força física e muita raça dentro de campo. Não é à toa que ganhou o apelido de Boi dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas, não sabemos. Não demorou muito para o interior ano de 22 anos assumir a titularidade da zaga, dono da camisa 3 e capitão do time. Pelo Vasco, Bellini conquistou três campeonatos carioca, uma Rio-São Paulo e diversos títulos internacionais. Assim, facilmente se tornou ídolo do clube. Típico beck que impunha o seu jogo dentro da área e jogava com seriedade, o que agradava muito a torcida vascaína. Quem diria que o vascaíno já foi feliz um dia. Com tantos bons resultados, naturalmente o Bellini entrou no radar da seleção brasileira. Sua primeira convocação aconteceu em 1957, num jogo contra o Peru, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Para o Mundial no ano seguinte, Vicente Feola, ex-treinador do Bellini no Vasco, não deixou ele de fora. E além da convocação, Bellini foi eleito o capitão da seleção brasileira. E o que está achando da história do Bellini? Está gostando? Não se esquece de deixar o like. Antes de você sair, deixa o like que é muito importante para a gente. A gente precisa saber se você está gostando dos vídeos. E mais, né? Se você quer saber da sua aprovação, não é inscrito? Aproveita rapidinho, se inscreve e já ativa o sininho. Titular absoluto em todas as partidas, Bellini foi campeão do mundo com o Brasil em 1958 e foi o primeiro brasileiro a levantar a taça Július Rimeiro. E nessa época o zagueiro recebeu uma proposta bem curiosa. A 20th Century Fox queria levar Bellini a todo custo para se tornar ator em Hollywood. O Vasco, que já havia rejeitado uma proposta do Real Madrid, não permitiu e ele continuou a sua carreira como jogador. Graças ao bom Deus, né? Se tornaria bicampeão do mundo no Chile, mas dessa vez como reserva do Mauro Ramos. Reza a lenda que o técnico brasileiro Aimoré Moreira cogitava escalar o zagueiro como titular e como capitão. Mas Mauro Ramos, que brigaria diretamente pela posição, afirmou que se ele não jogasse como titular, ele não iria para a competição. O Bellini, sabendo da situação e por ser muito amigo do Mauro desde a época do São Joanense, disse que aceitaria o banco numa boa, que a sua vez foi em 1958 e agora era a vez do amigo. Humildade é tudo, né? Mas pensa se não ganha a Copa em 1962. Logo após a Copa, Bellini, juntamente com Mauro, foram contratados pelo São Paulo. A ideia do clube era formar uma dupla de zaga campeã do mundo no Morumbi. Bellini não decepcionou, fez boas atuações, porém foi prejudicado pelo fraco desempenho do tricolor naquela época. Mesmo assim, aos 36 anos, Bellini foi convocado para a disputa do seu terceiro Mundial, em 1966. Ao retornar do Mundial, dessa vez sem caneco, o xerifão acertou a saída para o Atlético Paranaense. Pelo clube curitibano, o zagueiro atuou por dois anos. Encerrou sua carreira aos 39 anos de idade, em um atletiba, válido pela última rodada da fase inicial do Campeonato Paranaense. Em 1960, uma estátua foi erguida na frente do portão principal do estádio do Maracanã. Nela, o capitão da seleção brasileira está erguendo a taça, Jules Rimet, conquistada em 1958. Apesar de muitos dizerem que essa taça não tem nada a ver com Bellini, ela foi batizada com seu nome. Lembra no comecinho do vídeo que eu falei sobre aquela questão do ponto de referência? Então, é comum em dias de jogos no Maracanã, vários torcedores dizerem Então, a gente se encontra lá no Bellini, ou o portão do Bellini. Bellini nos deixou em 2014, com 83 anos, vítima do mal de Alzheimer. Jogadores do futebol geralmente são lembrados por gols, jogadas sensacionais ou até um título individual. O Bellini não. O capitão do primeiro título do Brasil é lembrado por eternizar um gesto, aparentemente simples, porém emblemático. Na comemoração da conquista de 1958, ao pegar a Jules Rimet e erguer sobre a sua cabeça, Bellini foi o primeiro jogador da história a fazer tal gesto. Assim, Bellini é considerado como inventor desse gesto, repetido inúmeras vezes por capitães que ganham títulos. E como ele mesmo contou, anos depois, ele não fez isso de caso pensado. Foi um ato totalmente genuíno e que reforça o carisma de Bellini. Contou que ao receber a taça das mãos do rei da Suécia, não sabia muito o que fazer com ela. Era muita confusão e muitos fotógrafos procuravam o melhor ângulo pra fazer o registro. Foi então que os mais baixinhos gritaram, Bellini, ergue a taça. Sem pensar duas vezes e de imediato, Bellini levantou a sua cabeça, consagrando como inventor desse gesto. Então, na verdade, quem inventou isso foi o fotógrafo, não o Bellini, viu? Então, meus amigos, esse foi o Vida de Bola do Bellini. Uma história muito bacana e se você não conhecia a história dele, o que você tem que fazer? Deixa o like aqui embaixo. Outra coisa, comenta aqui embaixo se ele merece ter essa estátua levantando a Julius Rimet ou se vocês acham que poderia ser outro jogador, poderia ser o Pelé ao invés do Bellini. Não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal e tamo junto a nós. Aí vai criar outra polêmica pro podcast. Estátua do Bellini ou do Pelé na frente do Maracanã? Iiii... Estátua do Bellini ou do Pelé na frente 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 do Pelé na